Fala galera aqui, quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje foi vazado os desafios da semana 10 do passe de batalha dessa temporada 4 Os desafios, na verdade, da última semana, né, do passe de batalha Que eles são muito importantes para o pessoal, ainda que não pegou a categoria assim, beleza? Lembrando que eles foram vazados hoje, porém serão somente lançados aí na quinta-feira, dia 5 de julho, ok? Bom, vamos lá então aqui para os desafios O primeiro deles é para você vasculhar baús no cruzamento da sucata, 7 baúzinhos lá no cruzamento O segundo é para você causar dano às estruturas de oponente, 5 mil de dano aí às estruturas do pessoal, tá ligado? Paredes, escada, chão ou pirâmide O terceiro desafio é para você vasculhar baús, caixas de munição e drops aéreos na mesma partida Ou seja, você tem que pegar um baú, uma caixa de munição e um drop aéreo na mesma partida, certo? Se não me engano já teve esse desafio, não sei se foi nessa temporada aqui Mas ele tem risco aí de ser trocado, né? Já que os desafios vazados nem sempre estão corretos E o quarto desafio, assim como o terceiro, também já teve um bem parecido, acho que até igual, né? Que é para você sobrevoar através de anéis voadores 20 anéis Que eles ficam aí jogados no mapa Quando você sai do ônibus de batalha, você tem que atravessar dentro desses anéis, certo? Bom, vindo aqui agora para os desafios que você ganha 10 estrelinhas de categoria Ou seja, uma categoria para cada desafio aqui O primeiro deles é para você vasculhar entre títulos de filmes, né? Que é aquela recompensa que tem toda semana O segundo é para você eliminar oponentes 10 oponentes Não precisa eliminar oponentes com certa arma É apenas eliminá-los, beleza? E o último desafio é para você eliminar oponentes nos campos fatais 3 oponentes lá embaixo na fazendinha, mano Então esses são os desafios vazados da décima semana Ou seja, da última semana da temporada 4 Mesmo se você já pegou o ômega É importante fazer desafios aí que serão lançados dia 5 Porque você ganha XP e assim pode upar o seu nível dentro do jogo, beleza? Lembrando que nem sempre os desafios vazados estão corretos Por isso que eu sempre espero até realmente sair o desafio no dia 5 aí de julho Para fazer um vídeo dando dicas simples de como resolvê-los, beleza? Então é isso galera, valeu, falou, aquele abraço E eu fui